Bom dia pra você! Muito obrigado pelo carinho da audiência. Começamos aqui mais uma semana. Olha, se Deus quiser vai dar tudo certo, porque hoje é dia 13, né? Mas é 13 segunda, ainda bem que não é sexta-feira 13, é segunda 13. A gente começa agora mais um edição do meu, do seu, do nosso Jornal na Cidade. Vamos começando assim, ó, levando pra você que tem informações em rótulos de alimentos processados. Você vai saber hoje mais sobre os dados novos que devem constar nos produtos com alto teor de gordura saturada, aquele monte de açúcar, negócio salgado pra caramba. Também tem notícias sobre a agenda de trabalhos legislativos dessa semana aqui da Alis, onde ficam os deputados que fazem as leis e vigia tudo pra você, você capixaba. E vamos mostrar ainda detalhes sobre a operação da Polícia Civil que prendeu um empresário por venda de produtos clandestinos e também vencidos. Coisa feia, tá? Estas e outras notícias agora no nosso Jornal na Cidade. E a gente começa às 8 horas e 31 minutos. Vou botar meu óculos para enxergar melhor. Aí, pronto. Falando sobre rótulos de alimentos, você já reparou que em alguns produtos tem uma lupa onde há informação de que aquele item tem alto valor de açúcar adicionado? Por exemplo, nós vamos explicar um pouco mais sobre essa nova regra e por que ela é tão importante para a saúde dos brasileiros. Quem tem as informações, ligadaça sempre, é a repórter Gabriela Mignone. É com você, Gabi! Nas prateleiras, uma novidade tem chamado a atenção. Essa lupinha preta, que começou a aparecer nas embalagens de alimentos, é uma obrigatoriedade da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela alerta para altos teores de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. A rotulagem da Anvisa, que demorou quase que uma década para sair, desde o início das discussões lá em 2014, o Brasil é um dos países mais atrasados nessa nova rotulagem frontal. Os países da América Latina já instituíram isso há muitos anos e já colhem os frutos nessa atualização. Permite colocar três itens críticos, que a gente fala, nutrientes críticos, o açúcar adicionado, gordura saturada e o sódio. Mas não é só pelo fato de ter esse dizer crítico na frente da rotulagem, que a gente pode considerar esse alimento não saudável. Às vezes ele é um alimento processado só, ele tem ali um pouquinho de adição de sal a mais na porção, mas não necessariamente você vai classificar ele como um alimento não saudável. Da mesma forma, um alimento que não tenha essa lupa na frente, não quer dizer que ele seja um alimento plenamente saudável. O que aconteceu, né? O que pode acontecer? Muitos produtos, eles tiveram um período de adaptação até fazer a adaptação da rotulagem frontal. Por exemplo, alimentos que tinham alto teor de açúcar, muitas deles substituíram parte desse açúcar por adoçantes, educorantes artificiais de diversos tipos. Então, como colocou adoçante, o teor de açúcar diminuiu, então ele não apareceu a lupa na frente do produto. Mas não quer dizer que não seja um alimento ultraprocessado, porque além do açúcar, ele vai ter vários outros aditivos químicos ali, entre eles, diversos tipos de adoçantes. Esse seria só um exemplo. Então, o consumidor tem que ficar atento. Sim, a lupa, porque ele já vai dar um sinal muito claro de que é possível que aquele alimento não seja tão bom para a saúde dele. Lógico que o contexto depende da quantidade, da frequência de consumo, mas ele precisa também dar uma olhadinha na lista de ingredientes. A rotulagem é obrigatória em todos os alimentos e bebidas produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente e prontos para oferta ao consumidor, sejam minimamente processados, processados ou ultraprocessados. As informações são importantes para auxiliar em escolhas alimentares mais conscientes. Mas há quem não preste muita atenção. Para mim, nunca faz falta, porque eu só estou acostumado a comprar ali e pego. Eu não olho esse ponto de açúcar, gordura, porque eu não tenho dieta, não faço nada, então não muda em nada para mim. Evitar o consumo de ultraprocessados vai muito além da estética. É uma questão de saúde. Esse tipo de alimento foi responsável pela morte de 57 mil pessoas no país, com base em dados de 2019. Para efeito de comparação, no mesmo ano foram assassinadas 45,5 mil pessoas no Brasil, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Os alimentos ultraprocessados, que é o grande grupo de discussão, são aqueles alimentos que passaram já por um extenso grau de processamento. Geralmente tem listas ali de ingredientes muito extensas e começa a ter nessa lista de ingredientes aditivos químicos, substâncias que a gente não reconhece como algo possível de ter na cozinha da nossa casa para preparar a nossa comida caseira. Então, começa a ter aditivos conservantes, acidulantes, educorantes, corantes, enfim, muitos tipos de aditivos químicos diferentes. E esse grupo já está associado a condições piores de saúde. Estudos com diversas doenças, já mostrando a associação nas pessoas que têm um maior consumo, ou seja, a maior contribuição calórica da dieta desse indivíduo vem desse tipo de alimento, associado a sobrepeso, obesidade, também câncer, doenças intestinais diversas, hipertensão arterial, enfim, diversas doenças crônicas, deslipidemia, enfim, um quadro de doenças crônicas em geral. Bem característico das doenças muito presentes hoje em dia, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Ter uma alimentação saudável é fundamental em todas as fases da vida. Na infância, o consumo de ultraprocessados tem alto impacto. Mesmo em uma rotina muito corrida, o ideal é se programar para comer bem e da forma mais natural possível. O ditado descascar mais e desembalar menos. As orientações do nosso guia alimentar, o guia alimentar para a produção brasileira, é evitar, é o mínimo possível. A base da alimentação ser de alimento in natura, minimamente processado, produzindo as nossas preparações culinárias do dia a dia, comer mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, as leguminosas, os grãos de maneira geral, lácteos e carnes, ovos, peixes, também um preparo mais saudável. Essa seria a base. E esses alimentos entrariam como uma exceção. Entrariam ali de vez em quando, o famoso de vez em quando. E isso tanto para adultos quanto para crianças. As crianças, elas estão em formação. Então, é ainda mais importante a gente ter esse cuidado na alimentação, principalmente na fase de introdução alimentar, querendo ou não, estar formando ali os hábitos alimentares desse pequeno indivíduo. Querendo ou não, ele vai carregar isso ou não para a fase adulta. O que a gente pode talvez fazer hoje seria se organizar para cozinhar mais. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas deixam de cozinhar e compram esses embalados, congelados, justamente pela facilidade de preparo que muitos deles têm. A Áurea sabe que se conscientizar agora e ficar de olho no que consome evita problemas futuros. Faz parte da saúde da gente, né? Porque a gente já vai comprar, né? Aí compra, aí fica, toma aquele produto, aquele leite, alguma coisa, um biscoito, alguma coisa e faz mal depois. A gente vai gastar o dobro, né? Vai para o médico, tudo, né? Aí é complicado, né? Toma remédio. Querendo ou não, o brasileiro, quando vai ao mercado, ele já tem muitos hábitos de olhar preço, de controlar marca, validade. E as pessoas, na correria do dia a dia, não paravam para virar o produto, procurar aquela letra miúda ali na tabela de informação nutricional ou na lista de ingredientes para decidir, né? Ou avaliar a qualidade nutricional daquele produto. Hoje fica um pouco mais fácil, porque está na frente, em tamanho grande, tem uma lupa. Então chama mais atenção. Então a gente já tem estudos mostrando sim que está surtindo efeito e tem até alguns estudos com projeções que mostram que isso pode sim impactar no sobrepeso e obesidade no Brasil. Joia, joia, joia. Nutricionista Mônica Cata Festa, essa sabe muito, tá? Então vamos aí tentar descascar mais. Olha, no início dos tempos aí, Moisés, Adão, Eva, Noé, não tinha embalados, era só descascados. Então, e esses caras viviam muito, viu? Que bom, olha, 900 anos, hein? Matos além, matos além da vida. Que bom. Olha, e nós vamos falar mais sobre esse assunto, até porque, como vimos aí, ele impacta diretamente na saúde da população. Para isso, convidamos a professora, olha, pesquisadora Érica Moraes. Ela é do Departamento de Educação Integrada em Saúde da UFIS, com mestrado e doutorado em alimentos e nutrição. A professora Érica conversa agora com ele que só descasca. Eduardo Dias. Meu querido amigo Eduardo Dias, manda um abraço aí para a professora Érica. É com vocês. Tudo bem, Eduardo? Sorriso bonito. Felicidades, hein? Boa semana para nós. Ei, Torino, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso jornal. Mais uma vez, estamos aqui no nosso Jornal na Cidade, aqui ao meu lado, professora Érica Moraes, que vai falar sobre esse tema com a gente. Alimentos processados, ultraprocessados, rotulagem desses alimentos. Professora, para reforçar, nós vimos ali a reportagem agora, mas reforça para a gente. Esses alimentos ultraprocessados, o risco que eles trazem para a nossa saúde? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que têm maior teor de nutrientes que são relacionados ao desenvolvimento de doenças na nossa sociedade, como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, hoje, os estudos têm evidenciado cada vez mais o consumo desses nutrientes críticos com o desenvolvimento dessas doenças. Então, com isso, os alimentos ultraprocessados, eles estão sendo altamente associados e a nova rotulagem traz para a gente uma informação mais rápida e mais fácil de identificar esses alimentos ultraprocessados. A senhora estava me explicando que essa rotulagem, a lei é de 2022, mas agora estão vencendo esses prazos para essa rotulagem se tornar oficial, né? Isso. A lei passou a vigorar em 2022 e aí o prazo, um dos primeiros prazos terminou em outubro de 2023 e nós temos aí até 2025 para poder findar todos os tipos de rotulagem para todos os produtos e, a partir daí, nós teremos a implementação em todos os produtos embalados fora da presença do consumidor. Nós teremos que ter a informação nutricional com a sua nova estética e aliado com a informação nutricional frontal, que é uma grande novidade dessa nova rotulagem, dessa nova legislação. Professora, reforça para a gente, então, quais são as regras para essa questão da rotulagem? Bom, a rotulagem frontal, no caso, né? Que está vindo como essa iniciativa importante aí da Anvisa, ela traz para a gente que os alimentos que tem nas suas formulações em 100 gramas, né? Conforme também é uma novidade da nova legislação. A cada 15 gramas do alimento, a cada 100 gramas, que ele tenha açúcar adicionado, a cada 15 gramas a 100 gramas, 6 gramas de gordura saturada a cada 100 gramas do alimento e 600 miligramas de sódio a cada 100 gramas do alimento sólido. E do alimento líquido é a metade desses valores, porque o alimento líquido a gente consome volumes maiores, né? Do que os alimentos sólidos. Então, a partir desse critério, os alimentos podem receber a lupa, né? Que é a informação nutricional frontal com adicionado alto teor de açúcar adicionado, alto teor de gordura saturada e alto teor de sódio. Um alimento pode ter uma dessas lupas, duas dessas lupas ou as três lupas, conforme a característica do alimento. É como a gente vê num pacote de biscoito, por exemplo, né? Informando, né? O alto teor de açúcar, um refrigerante. Isso, lembrando que é o alto teor de açúcar adicionado, certo? Que não é próprio do alimento, que foi adicionado àquela preparação. Então, biscoitos, refrigerantes, macarrão instantâneo, diversos outros produtos ultraprocessados, até muitas vezes aqueles que a gente acha que são inocentes, como biscoito de polvilho, né? Ele vem com, a maioria deles, né? Tem vindo aí com alto teor de sódio na sua informação nutricional frontal. E a importância da população estar atenta a isso? Todo mundo tem que estar atento? Todo mundo tem que estar atento, porque é um direito do consumidor, dele estar consciente do que ele está comprando e levando para a sua casa, alimentando a sua família com aquele tipo de produto que pode ser associado, né? Ao desenvolvimento de doenças no futuro. Então, a informação nutricional, quanto a essa legislação, tem que se abranger, né? Mediante a nossa sociedade, para que a população saiba utilizar essa informação de maneira correta e levar esse benefício para a sua alimentação e para a sua vida futura. Entendi. A gente viu uma pessoa falando ali na entrevista, né? Que a pessoa geralmente está atenta ao preço, está atenta a outros detalhes, data de validade, mas não está atenta ao rótulo. Então, é importante, assim, ficar atenta ao rótulo, né? Isso. A data de validade é uma das informações que constam como obrigatórias na rotulagem de alimentos. Assim como a informação nutricional, né? E a informação nutricional frontal. Então, dentre outras informações importantes, tem a questão do glúten, tem a questão dos alergênicos. Então, tudo isso traz informação para o consumidor diante do produto que ele está consumindo, que ele vai consumir com uma maior consciência. E, assim, né? Todo rótulo precisa ser ensinado, né? A população para que ela faça melhores escolhas. Professora, o produto natural, sem nenhum tipo de processamento, ele precisa de rótulo também? Qual é a regra? Precisa de ter algum detalhamento? Ele não precisa de informação nutricional frontal e nem muitas vezes de rótulo. Ela é optativa conforme a RDC 249 e a Instrução Normativa 75 da Anvisa. Então, nós temos que esses alimentos, eles só precisam ter rótulo quando eles são adicionados de ingredientes que são relacionados com a alteração do seu valor nutricional. Como, por exemplo, nós estamos consumindo milho que a gente cozinha em casa. A gente coloca o sal, mas se a gente compra o milho enlatado, ele já vai vir com o sal adicionado. Então, com isso, a gente tem que prestar atenção nesses teores de nutrientes críticos. Mas, quando a gente compra os alimentos in naturas e a gente processa na nossa casa, nós estamos consumindo os alimentos in natura e mínima brand processados. Então, esses não têm a obrigatoriedade da informação nutricional frontal ou a informação nutricional como um todo. Mas, o que a gente tem embalado, industrializado, ele vai precisar ter a informação nutricional. Professora, nós falamos muito aqui de produtos industrializados, mas dentro de casa mesmo, às vezes, vai fazer uma comida, coloca muito sal, vai fazer um alimento, coloca muito açúcar. Dentro de casa também, fora do alimento industrializado, a gente precisa tomar cuidado também com a injeção de sal, de açúcar em excesso. Certamente, Eduardo, porque a indústria usa esse artifício muito para a questão de conservação, de paladar. Mas, nós, dentro da nossa própria rotina de alimentação, nós temos que prestar atenção para que a gente também não coloque um excesso a mais, porque nós já temos um grande teor desses nutrientes na nossa alimentação. E, se a gente não presta atenção na nossa preparação no dia a dia, acaba que a gente ultrapassa os limites que são recomendáveis de consumo. E essa questão da transição, reforça um pouco mais para a gente, até quando todos os alimentos terão esse prazo para essa regulamentação? Então, o primeiro prazo terminou agora em 2023, em outubro de 2023. Tem uma questão aí entre o IDEC e entre outras organizações lutando contra essa questão do prazo, porque muitos rótulos já estavam prontos, e uma questão meio que ambiental também de se findar esses rótulos. Mas, até 2025, todos os rótulos têm que estar completamente alterados. Certo, então, professora, muito obrigado por falar com a gente aqui no nosso Jornal na Cidade. Torino, com as informações da professora Erika Moraes, devolvo para você no estúdio. Muito obrigado, Eduardo Dias, professora Erika Moraes também, pela participação aqui no Jornal na Cidade. Vamos ficar de olho, então, tentar seguir as dicas aí dos profissionais de saúde, descascar mais frutas, legumes, tubérculos também e desembalar menos, já que os embalados costumam ser justamente os alimentos processados e ultraprocessados. E olha, essa atitude, além de cuidar da sua saúde, muito bom, é benéfica também para o meio ambiente, porque diminui a quantidade de embalagens que ficam centenas ou milhares de anos poluindo, poluindo, poluindo a terra, a nossa gloriosa terra, até se decomporem, né? Bom, agora 8 horas e 47 minutos, vamos para um rápido intervalo, rapidinho, né? Quanto tempo aí, Raquel, de intervalo agora, nesse início de semana, sexta-feira 13? Ó, segunda-feira 13. Um minuto? Que rapidez, hein? Então tá, duas vezes 30, um minutinho. Até já. Vamos começar pelos fatos. A urna eletrônica brasileira não foi invadida por hackers nos Estados Unidos. Flutou a circular nas redes a fala de um influenciador português de que as urnas haviam sido invadidas durante um evento de hackers em Las Vegas. Mas a história é a seguinte. Essa conferência aconteceu em 2017 e nenhuma urna brasileira foi sequer testada por lá. Técnicos do TSE até participaram do evento, mas foi para acompanhar o trabalho de especialistas que tentavam atacar urnas norte-americanas. Vale lembrar que não dá para comparar o sistema de votação norte-americano com o brasileiro. A urna brasileira é um dispositivo isolado, sem conexão com a internet. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Projeto Escolas na Alis 20 anos. Uma oportunidade única de aproximar mais os estudantes da nossa democracia. Diariamente, estudantes de todo o Espírito Santo têm a chance de conhecer o trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Durante a visita, eles têm acesso a diversas atividades parlamentares e se informam sobre maneiras de interagir com a instituição e seus representantes. Ao final da visita, os alunos são convidados a criar, debater e votar uma simulação de projeto de lei. Uma forma de estimular a prática da cidadania. Os deputados também têm a oportunidade de fazer contato direto com os alunos, proporcionando a eles uma visão única da vivência legislativa. 20 anos Escolas na Alis, um projeto da Escola do Legislativo, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro melhor para todos. Pessoal, já estamos de volta. Lembra que na sexta-feira nós falamos rapidamente sobre defesa do consumidor, a fiscalização, uma operação da Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor, pois hoje nós vamos detalhar mais sobre como foi essa operação e conversar com o delegado responsável pela investigação. Uma distribuidora de gás e alimentos que operava de forma clandestina ao lado de uma escola em Feu Rosa na Serra foi interditada e o proprietário preso. A operação de combate ao comércio de produtos clandestinos e vencidos foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor. Foi um reflexo, um desdobramento de uma operação passada, onde nós estávamos combatendo o cartel de gás ali na região de Feu Rosa na Serra. Hoje, quando nós chegamos no local, nós flagramos o indivíduo. Ele tinha acabado de abrir a porta e estava colocando uma botija de gás dentro de um carro. Nós chegamos, abordamos ele, tentou fugir, mas conseguimos segurá-lo. E, ao cumprir uma data de busca no local, nós encontramos várias botijas de gás acondicionadas de forma irregular, em locais fechados, sem nenhuma ventilação. Encontramos produtos vencidos, salgadinhos, sucos, é tudo acondicionado ali do lado de uma escola. O delegado citou que o local já havia sido interditado. Ele também falou sobre os crimes pelos quais o proprietário vai responder. Ele vai estar respondendo por crime contra a ordem econômica, onde ele pode pegar a pena até cinco anos, que é o vender produto derivado do petróleo, sem autorização, e está respondendo também por crime contra a relação de consumo, que é vender o produto impróprio ao consumo. O que é um produto impróprio ao consumo? Produto vencido, produto fora das normas, no caso, produtos vencidos. Produto vencido, produto fora das normas, você compra um gás aí e não dura nem um mês. Já aconteceu isso com você, com certeza. No mínimo é produto mexido ali e vencido, além dos salgadinhos que estavam na prateleira. Parabéns ao Eduardo Passamani, delegado. Olha, e como hoje é segunda-feira, nós vamos falar de programação, trabalhos parlamentares dessa semana. Quem traz a agenda da semana é a repórter Gabriela Mione. Solta aí! Olá, Torino. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Na Cidade. A semana de trabalhos legislativos aqui na Alis começa com a reunião ordinária da Comissão de Finanças, que acontece a uma e meia da tarde no plenário de Seu Cardoso. Na ordem do dia, os parlamentares devem discutir e votar o cronograma de trabalhos referente à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício do ano que vem, 2025. Em seguida, pontualmente às três horas da tarde, tem sessão ordinária. Já na terça, dia 14 de maio, a agenda está bem extensa. A Comissão de Saúde é a primeira a se reunir às nove da manhã. O colegiado vai receber duas convidadas, que vão falar sobre o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia e também sobre a Sétima GERES, Jornada de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo. No período da tarde, a Comissão de Justiça puxa os trabalhos e se reúne à uma e meia da tarde no plenário de Seu Cardoso, seguida pela sessão ordinária, às três horas. Às quatro da tarde, a Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais vai fazer um adesivaço em frente à Assembleia com o tema da campanha Eu Paro para Animais. E chegando no meio da semana, na quarta, às oito horas da manhã, vai rolar palestra do projeto Consciência Ambiental no Parlamento, organizada pela CIP Rio Doce. Nove horas tem sessão ordinária híbrida e, à tarde, às duas, a audiência pública da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, que vai debater o fortalecimento dos conselhos tutelares para o enfrentamento do abuso sexual infantil. O evento vai receber o desembargador Rafael Câmara, presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Caparaó e região sul do Espírito Santo, Márcio Luiz Varanda, entre outros convidados. E tem outra audiência pública na quarta-feira. A Comissão de Saúde vai até Linhares para discutir os avanços das políticas públicas sobre AVC. É às sete da noite na Câmara Municipal da cidade. Já na quinta-feira, uma hora da tarde, a Alis recebe estudantes no projeto Universitários no Parlamento. À noite, às seis, acontece em Aracruz a reunião da Frente Parlamentar de Fiscalização dos Programas Habitacionais do Espírito Santo. Parlamentares e convidados vão discutir as pendências da obra do Residencial Barra do Riacho. A reunião vai contar com a participação do superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Alexandre Martins Cordeiro. Também no interior, às sete da noite, tem audiência pública da Comissão de Saúde em Cachoeiro de Itapemirim. O colegiado se reúne na Câmara Municipal da cidade para debater o Maio Furtacor, que promove a saúde mental materna. Lembrando que a programação da Assembleia é aberta ao público. Informações completas e possíveis alterações na agenda, você pode conferir no nosso site. Essa é fera. Repórter Gabriela Mione sabe tudo sobre o Parlamento. E você viu que ela fala fixa, com os olhos fixos na câmera. Que show, hein? Gabriela Mione, parabéns, hein? E olha, ela vai em tudo que ela fala aqui, tá? Ela está lá participando ativamente. E ontem, dia 12 de maio, foi dia das mães, né? Que delícia. Foi dia também da enfermagem. Minha mãe era enfermeira. Para celebrar a data, a Frente Parlamentar de Valorização da Profissão está promovendo uma semana de cuidados com a saúde. As atividades começam agora às 9 horas da manhã. E para falar mais sobre o que está programado ali, a repórter Larissa Lacerda conversa ao vivo com a querida amiga fera, uma baita de uma deputada, Janete de Sá, que já esteve aqui hoje no estúdio me dando bom dia e boa semana. Presidente da Frente Parlamentar, tá? Bom dia, Larissa. E bom dia também para a amiga parlamentar, Janete de Sá. Bom dia, Torino. Bom dia a todos. Eu estou aqui no espaço Assembleia Cidadã, no térreo do prédio legislativo, onde acontece a Semana da Enfermagem. Vão ser oferecidos diversas atividades, diversos serviços de saúde para a população que visitar aqui a casa. E a iniciativa é da deputada Janete de Sá, presidente da Frente Parlamentar de Valorização da Enfermagem, com quem eu converso agora. Deputada, muito bom dia. Obrigada por vir conversar com a gente. Eu quero pedir para a senhora explicar para o pessoal em casa o que vai acontecer aqui, o que está programado, o que a população vai encontrar. Nosso objetivo é mostrar para a sociedade a importância da enfermagem nos mais diversos setores da saúde de nosso estado e do país. E na Semana da Enfermagem é uma oportunidade que temos para poder estar trabalhando a valorização dessa categoria e mostrando para a sociedade o quanto ela é importante. Aqui nós vamos ter diversos serviços. Serviço de aplicação da influenza, que é a vacina contra a gripe. Teremos também aplicação de testes de IST, HIV, também da Covid e da sífilis. Nós também contaremos com o Corpo de Bombeiros, que vai estar explicando sobre primeiros socorros, orientando as pessoas como socorrer uma pessoa em caso de primeiros socorros. E também vai ter palestras sobre como está atuando, como que eu posso lidar com a doação de órgãos. Vai ser um momento muito bom. Eu chamo a sociedade para estar aqui conosco. Nós temos diversos parceiros. Estamos com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Secretaria de Saúde do município de Vitória, com escolas, a E-Tese, o CEE, escolas de enfermagem, também estão nos ajudando. Enfim, temos diversos parceiros, assim como a Arsal, que é a Associação de Servidores dessa Casa, contribuindo nessa tarefa, que é ajudar a população e dar visibilidade aos serviços de enfermagem. Deputada, e a senhora que é enfermeira de formação, explica para a gente a importância da população mesmo estar continuamente acessando esses serviços de aferição de pressão, medição de glicose. Isso. Nós vamos ter aqui, inclusive, foi bom você lembrar, vai ter a aferição da pressão arterial, muito importante, porque a nossa população precisa se cuidar com relação à pressão arterial. Vai ter também a medição da glicose, a glicose capilar, que muitas vezes não é facilmente acessada. Nós vamos ter também aqui a glicose elevada, ela traz muitos danos à saúde. E as pessoas que aqui vierem no nosso Espaço Cidadão vão ter a oportunidade de ter esses serviços gratuitos. São mais de 500 vacinas da gripe. E a gripe está aí todos os dias, a gente pegando. Então, eu convido quem quiser vir aqui no Espaço Cidadão para poder utilizar esses serviços, que são importantíssimos e que vão estar te resguardando de alguns problemas, como no caso, especialmente, da influenza, e também verificando se você tem algum problema com os testes que serão feitos aqui com algumas enfermidades que ocorrem, que estão surgindo, e que poderão ser identificadas com os testes que serão feitos aqui. Especialmente a hepatite B e C, que é uma doença silenciosa. As pessoas não sabem, não fazem testes. E nós vamos ter essa oportunidade aqui no Espaço Cidadão da Assembleia, hoje, de 9 até as 16 horas. Quero lembrar que a vacina da gripe, que é a vacina da influenza, ela vai ser aplicada apenas hoje, apenas nesta segunda-feira, até mesmo por uma questão de disponibilidade de vacinas e também de equipe. É uma parceria com a Secretaria de Saúde do município de Vitória e nós vamos estar disponibilizando mais de 500 doses no dia de hoje, de 9 até as 16 horas. Perfeito. Muito obrigada, deputada. Parabéns pela iniciativa. Fica o convite, então, para todo mundo que puder vir aqui até a Assembleia conferir essa semana da enfermagem. Está muito bacana. Volto com você, Torino. Ok. Obrigado, Larissa. Obrigado também, deputada Janete Sá. Então, a vacina da influenza é somente, a aplicação vai ser somente hoje. São 500 vacinas. Se você está querendo, vem logo para cá. É na Assembleia Legislativa que está acontecendo esse movimento maravilhoso aí em homenagem à Semana da Enfermagem, né? Ontem foi dia da enfermagem também, foi dia das mães, como eu falei no início aqui. Então, vem aqui na Assembleia Legislativa de 7 às 7 da noite. Você também pode trazer a sua doação para as vítimas do Sul do Estado do Espírito Santo. Enquanto, continua as doações para as vítimas das regiões Sul do Estado do Espírito Santo. Foram 13 regiões muito atingidas pelas chuvas aí que aconteceram há uns três meses atrás. E como é que está lá o Sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul. Olha, eu fiquei muito feliz com a reportagem que eu estava lendo sobre a energia tem que ser cortada porque está alagado tudo, né? E o rio está subindo ainda, os rios lá estão subindo. Hoje parece que vai bater aquele recorde de novo no dia da enchente. Infelizmente, é uma tristeza muito grande. Mas eu fiquei feliz com a reportagem dizendo que o radinho... Então, quando tem muita água tem que se cortar a energia. Aí a pessoa não tem acesso à internet. O telefone celular não pega. A TV não liga porque não tem como, está tudo debaixo d'água. Mas o radinho de pilha está dando um show e tem um projeto também lá de distribuição de rádios de pilha para a população que está nessas regiões atingidas no Rio Grande do Sul. Muito legal saber que o rádio continua salvando vidas. O radinho de pilha. Isso é muito bacana, tá? Agora são nove horas e dois minutos. Vamos encerrar aí o Jornal na Cidade de hoje. Mas a programação da TV Alice continua com certeza. Você pode seguir nos acompanhando pela TV ou pela nossa página no YouTube. E também no endereço, é no endereço, quer dizer, youtube.com. Está aqui, youtube.com, não, www.youtube.com barra Assembleia ES. Já, para conferir as notícias do trabalho parlamentar, é só acessar o site www.al.es.gov.br. Perfil no Facebook, é arroba, aquele azinho ali, é no Instagram, né? É o arroba, aquele azinho gordinho ali, Assembleia ES. É isso aí, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui, agradecendo, claro, sempre a sua companhia e audiência de sempre. Amanhã, oito e meia da manhã, teremos mais um Jornal na Cidade aí com você. Oito e bem, fiquem com Deus. Obrigado, pelo carinho. Tchau. 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 Tchau.